Música Fala galera, olha só Eu aqui em Campinas Partindo Para uma nova jornada Para trazer para vocês Novas informações Novos lugares, cultura E tradição Vem comigo Que a hora é essa e vai ser Legal E aí galera, olha só Cheguei Onde? Pirenópolis, Goiás Bom Estou numa cidade maravilhosa A leste de Goiás Próximo, bem pertinho Aqui de Brasília Mas assim Hoje não ia gravar Não era essa a minha intenção Então aqui Hoje o meu Foco é um pouquinho mais Especial Mas não podia deixar vocês assim De casa, sem um gostinho Do que é o interior O interior de Goiás Seguinte Pirenópolis Recebe esse nome Por causa dos Pirineus Na França É uma cidade De cultura Tradição Turismo Ecoturismo Tem aqui atrás O Morro dos Pirineus Como eu disse É por conta do nome Que também foi dado Por um minerador De origem espanhola Lá da região do Catalão Esse lugar é tão incrível Tem uma arquitetura Tão esplendorosa Tão espetacular De forma que Tanto as casas Quanto as ruas Sejam assim De uma perfeição Nivelada Que vocês não tem noção Na estrada O que eu vi demais A parte Fitofisiológica Do bioma Cerrado em si Gente É um espetáculo Eu me apaixonei Mas assim Como eu falei É só um takezinho Para vocês Conferirem Para vocês terem uma ideia Do que é isso aqui Falando É uma coisa Nos próximos vídeos Eu vou mostrar Para vocês Um pouquinho disso Cachoeiras O bioma A fauna A flora Ricas dessa região Os pontos turísticos Aqui de Pirinópolis Hoje 7 de outubro Aniversário da cidade Ela foi construída Em 1727 Que foi aí O aniversário Da cidade E Cara Isso é fenomenal Fenomenal Convido vocês A virem Venham conhecer Venham Aproveitar a vida Porque aproveitando a vida A gente conhece outros lugares Outras pessoas E no seu contexto Eu estou em um lugar maravilhoso Não quero mais sair Quero morar aqui Até mesmo porque Olhando aqui para trás Esse morrinho Que vocês estão vendo Bem em cima de mim Aqui É O Morro dos Pirineus A Serra dos Pirineus E me lembra Muito O Morro do Ouro Em Apiaí, São Paulo É outro lugar Fenomenal Porque lá a gente tem O Petar Lá é um tipo de rocha Aqui já é outro O Quartzito Aqui Ele é bem trabalhado Tem N colorações N formas E é Divino Vem conferir Vem conhecer Se não puder Aguarde Porque eu volto Com mais Canal Biomax É o seu É o meu É o nosso Canal Biomax Tamo junto Valeu galera Fui